O Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Seu olhar penetra os homens. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face. Ó Senhor, quem tem reto coração, há de ver a vossa face.